Olá meninas e meninos que acompanham o canal Gente, iniciando mais um vídeo aqui que nem uma maluca Sem iniciar esse vídeo de amanhã Olha só como que eu já estou Estou, ó Olha só A Ju me deu esse vestido, gente Nunca usou, né Ju? Parece de pijama pelas metades Gente, a minha marca registrada era meu pijama rosa Agora é o bacacão Agora é o bacacão Todo mundo que lute, que eu vou ver E dá uma viradinha, ainda tá de etiqueta Só vocês terem noção Gente, eu usava com a etiqueta O vestido que eu usei no chá, o rosa e azul Tava com a etiqueta Misericórdia Aí nós vamos pra onde? Pra Foz do Iguaçu Pessoal, o pessoal achando que eu tava mentindo Falando que era despichar o piso Da banheira? Da piscina aquecida, né? Aí eu falei assim, ai que na viagem nós vamos pra um hotel Tem piscina aquecida Aí o pessoal, eu vim pra cá, né? Aí o pessoal falou assim, ai ela quer despistar os outros Falando que não tem, que tem piscina aquecida Mas ela foi pra Ju Esperem só pra vocês verem Tem piscina aquecida Tem piscina Amanhã, seis e meia da manhã, nós estamos viajando Vazando Pra Foz do Iguaçu Conhece as cataratas, tudo que tem direito Até o Paraguai, né? Aí, ó, a Ju me emprestou Me emprestou não Me beijou É, ela tava aprovando Aí ficou bom ver Pô, nem mais Tá no vídeo Presente Ai que legal Aí, ó, ficou legal Depois eu mostro pra você Eu tô fazendo uma bagunça ali, gente Ó, no quarto dela Não, a minha cama tá assim, ó É que eu tô fazendo a mala também Ainda ela tá provando vestida e tal Daquele jeito Pois é, a gente tá fazendo a mala Porque amanhã é cedo, né? E já são, sei lá Acho que é meia-noite Meia-noite, né? Então, aí estamos aqui agitando Eu falei assim Eu só vou iniciar só esse vídeo amanhã de manhã Já iniciei aqui na empolgação A Skate ganhou o presente Ela esqueceu de mostrar Olha, no vídeo anterior Qual o nome dela? A Josi A Josi Ela mandou Josi Jossi Ó, que chique A Josi É, ela acompanha o canal Ela veio aqui a maquiadora dela, né? Veio aqui, deu um presente lindo Amanhã eu vou mostrar pra vocês Porque na empolgação Peguei, joguei na máquina Querendo usar, né? Querendo usar Eu queria usar amanhã, né? Mas não sei quanta Na empolgação Eu só sei Eu não posso receber nada Que eu já quero colocar Edu, eu também já quero usar Já quero usar tudo Gente, lindo, lindo Vocês vão ver Coisa mais linda Uma salopete, não é? É, com bóra Coisa mais chique, gente Toda chique Aí a neném tá ali no meio da cama A gente tá fazendo uma bagunça aqui Conversando, papião Oi, meu amor Olha aqui, ó Ai, amiga Ai, amor, desce Gente, eu não tô vendo Ela tá pensando O que? Tá conversando Tô conversando, gente É Vocês acham que são vocês que conversam? É E tá falando, gente Fala muito A bagunça que a gente fez aqui, gente Olha isso Ela tá arrumando uma mala Fazendo mala Pois é Aí eu vou pegar ela daqui agora Vou dar uma armazenha Que já era pra ela estar no sono No sono REM É a que fala, né? Ai, que delícia Fala, pessoal Nossa, tá falando muito Tá muito linda, filha Olha só Olha que linda Ai, que princesa Olha só pra ter uma tensão Olha só pra ter uma tensão Olha só Para até de gritar Aham Pra ficar olhando pra câmera Vê se pode Aí amanhã nós vamos partir Vou gravando pra vocês, tá, gente? Uhul Até amanhã Bom dia, gente Já estamos no outro dia Minha princesa tá aqui, ó Já tá no limite, né, filha? Já cansou De ver, ó Galinha pitadinha Peguei Gente Voltei aqui de novo pro vlog Já estamos de partida A mala já tá, ó Lotada Já com as malas Aí, olha As malas já tá como, ó Cheio Carrinho Tudo que tem direito Agora nós vamos pra Foz do Iguaçu Vamos conhecer Vamos conhecer cataradas Vamos conhecer tudo que tem direito Então, bora lá O mozão tá aqui O mozão tá aqui, ó Com a nenê Não Bom dia Bom dia Bom dia Gente, acabamos de chegar aqui no hotel Gente, que viagem Que viagem louca O neném, ó Dormiu Tadinha tá aqui, ó Acabei de tirar o cinto dela E agora, né Chegamos aqui no hotel Tarubá Vamos ver pra vocês Depois Vem tirar as malas, ó Acabei de chegar mesmo Partiu Aqui tá calorzinho, sabia? Eu que sou frio Aurenta Não tô sentindo frio 27 graus aqui 27 graus, ó Clima do rio A diferença, né? Uhum Ela tava 16 Gente Acabando Vocês ignoram Meus coisas brincando Com a neném Gente Chegamos aqui no hotel Tarubá Vou mostrar pra vocês Desde a entrada Eu quero fazer um tour Completo por esse hotel aqui Cadê a chave, ó A chave é de cartão Assim, ó Vocês relevem aí Minha esposa tá brincando com ela ali, ó Gente, pera Como é que faz? É muito chique Ó Vou entrar com vocês, ó Vou trancar aqui, ó Ó Pra entrar Pega o cartãozinho, ó Enfia aqui, ó Dá pra vocês verem? Ó Abriu Aí se entra Eu vou virar a câmera Pra vocês verem Do jeito que eu vejo Aqui, ó Tenho esse lugar aqui Que pode deixar a mala Tem um espelho Gigante Olha isso Um armário Vou organizar tudo aqui, ó Ó É um guarda-roupa Tem cabide Tem tudo Eu tô vendo tudo junto com vocês Ainda não vi banheiro Não vi nada Só o quarto que eu entrei, né Pra colocar as coisas Olha isso, gente Tem até cofra Nossa, igual a minha manta Maravilhosa Olha que lindo Aí aqui tem uma janela De vista pra lá, né Ai, tem uma coisa Ah, mas é de outro prédio, acho O ar Deve ser no controle, né Não Olha só Ali é o banheiro Já mostro pra vocês Mas vindo pra cá Olha isso Que delicadeza, gente Esse quarto Tem, olha Aqui essa mesinha Com um babajur Telefone ali Olha que lindo Véi Olá, Lidiane Família Que bom que vocês chegaram É um prazer recebê-los Esperamos que vocês Que aqui vocês escrevam Mais um belo capítulo No livro de suas vidas São todos Os votos de Taroba Hotel Gente, que legal Olha que lindo Tudo bem delicado Mas vamos tentar Tentar ligar o ar ali, ó Tem uma mesinha Que a gente já chegou Fazendo uma bagunça, tá, gente Vocês relevem Olha, uma mesinha aqui Aqui tem outra janela Tem um encercadinho Pra minha neném Que ela já tá aí dentro Né, filha Ai, que amor Gente, eles pensam em tudo Eles deixaram até mantinha Travesseiro Isso, eles deixaram frutas A cara dela Acho melhor pegar ela Porque ela já tá agoniada Olha, gente Aqui é uma bancada Tem um frigobar ali E olha o que eles deixaram aqui pra gente Frutinhas Bolo Nossa, que delícia Ali já deixamos uma baguncinha Aqui tem outra parte, né Dá até pra fazer esse trocador Pra Scarlett Aqui Mas acho que a intenção é essa É, acho que a intenção é essa, né Aí que tem outro criado mudo Tem a cama com cabeceira Agora vamos escorregar É, né Eu acho que é pra isso mesmo, então Hein, agora vamos lá no banheiro Eu tô com a neném aqui A dona mamá Porque ela tá com fome Agora vamos conhecer o banheiro, gente Tcharararam Olha isso A pia O Mozambi tá gravando pra mim, tá Que eu tô com ela aqui, ó Banheiro O banheiro A bebida Conjecou Privada Olha a privada E ali, gente A hidromassagem A privada é de fora Ali é chuveiro Chuveiro Olha essa hidra Eu já tô no céu Se eu quero comprar roupinha pra hidra Pera Olha que delícia Misericórdia Tem até encostador E ela é funda, né É bem grande, cara Gente Chocada Misericórdia Gente, olha só meu look A Gil me emprestei Não, na verdade Esse daqui ela me deu, né Só que meu sutiã Tá toda hora aparecendo Olha que lindo Vamos jantar fora Olha o salto Olha que lindo Amei meu look Não sou acostumada, né Fazer assim Só tinha que fazer um pontinho aqui, olha Porque toda hora Se bem que eu tenho que amamentar ela, né Aí, olha Ficou lindo Amei A Gil já tá, acho que lá embaixo Sabia Mãozão Mãozão tá aqui, ó A neném tá dormindo Boteu o laxo Agora olha a bagunça que já fizemos aqui Pega meu celular E também, o que mais? A bolsa da neném Só isso Agora vamos lá Já descemos, ó Minha princesa tá aqui Gente, o hotel é lindo Olha, ele tem até joalheria Joalheria Ali, ó Olha esse rau de entrada aqui É muito grande esse hotel Aí tem negócio de turismo Tem uma sala imensa de jogos aqui Depois nós vamos naquela cadeirinha ali, ó De massagem Olha Ali um monte de jogos Pra lá também, olha Que lindo Olha, gente Um show Nós estamos nessa entrada aqui A gente sabe o elevador, né Já Meu look Toda plena aqui, ó A Gil pegou a neném ali Esse carro aqui, ó Aqui é a entrada do hotel Taroba Aqui em... Qual é o nome do que? Foge do Iguaçu Aí, gente Nós vamos jantar agora Olha que chiqueza A Gil tá aqui, ó Toda pronta Peraí que não tá focando Olha, faz Carlos e Sophie Os maridos estão ali Dá oi, maridos Dá oi, maridos Maridos Oi Dá oi, mano Ó Toda onda ali Agora nós vamos jantar Olha Agora Estamos lendo Aham Mostra o motivo, né Ela tá de tênis E eu tô de sal É Gente, Ju Tu não tem noção Olha só a minha perna Tinha que encostar aqui Olha aqui, a Ju Nossa É alérgica igual eu Tô caindo aqui Eu também, quando eu sou ferroada Fica tudo Depois eu mostro pra vocês É? É Gente, rapaz Vamos pra churrascaria Minha... Olha, tá bom Rafa In Show, viu, minha gente Top 4, qual o nome? Rafa In Show Rafa In Show Tem show ao vivo Gente Rafa In Show Vamos pra show Olha, eu não sei de sempre essas coisas Toca demais Gente Tá muito chique Tá muito chique Gente, aí chegamos aqui, ó No Rafa In Churrascaria Show Olha isso Vamos comer E aí eu vou gravando pra vocês Eu vou gravar pra vocês E aí 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 eu vou gravar pra vocês Gente, vamos almoçar, jantar agora, vamos colocar a luvinha, e aí olha que legal, é bem grande por aqui, gente, tem, olha quanta sobremesa, salada de fruta, tem mousse, olha, calda de abóbora, calda de tomate, calda de mamão, tem estranho aqui, olha, esse é um mousse de limão. Nossa, parece que tá bom, hein, olha que negócio, parece uma bomba, o Gigi tá gravando aqui, olha, aqui tem sorvete, olha, parou o show já, já acabou, aqui tem fruta, nossa, tem pavê, tem um negócio ali, ó, coisinha de leite, tem várias coisas gostosas. Gente, já terminou de jantar, tá tudo vazio, olha só, tudo lá, sobra nóis aqui, aí nós vamos passar na farmácia, comprar um repelente, porque, gente, depois eu vou mostrar pra vocês minha perna, eu tenho muita alergia, picada de insetos, pernilão e tal, O pernilão ficou na chacra, menina, minha perna tá inchada, parece que o ferrão tá dentro, e aí tá doendo demais minha perna, eu vou comprar repelente, e também instamin, que é... Qual nome? De... Antialérgico, aí eu vou comprar o instamin, pra eu poder ver se melhora, né, nem tá aqui, já dormiu, amou a música, gente, ela ficou vidrada, né? Tô vibrada na música, ai, que linda, cheia de sono, olha as olheiras dessa menina, olha as olheiras da menina, olha a olheira, sensibilidade, aí depois nós vamos já partir, eu tô gravando aqui, senão vai ficar sem pé no cabeça o vlog. Estamos indo, bora do restaurante ali, ó, e agora vamos pra casa, quero dar uma olhadinha na piscina aquecida do hotel, pra ver como que é, vamos ver se vamos lá em cima, né, deixa eu ver que horas são agora. São 9h38, opa, vou entrar, e aí, vamos passar na farmácia também, pra comprar o repelente. Gente, o pessoal tá doidão ali naquele carro, a mulher quase saindo da janela do carro, e aquele lá, dançando, olha só, os dois paravam ali, ó, ah, agora vai embora, não dá nem pra eu gravar mais pra vocês. Chegamos aqui no hotel, gente, vou mostrar pra vocês, passei na farmácia, comprei repelente, vou mostrar pra vocês, olha, eu tô com sono, que misericórdia. Olha, comprei esse repelente aqui, show, não sei o que, porque nós vamos lá na catarata, né, tudo direitinho, comprei esse maleto, não sei o que, é antialérgico. Comprei um antialérgico pra mim, aí eu perguntei a farmacêutica, tem algum antialérgico que quem é momento pode usar? Ah, eu falei que eu tinha uma bebê de 5 meses, ela falou que esse daqui podia usar, então comprei, nem sei quanto que deu a conta. Comprei também essa pomada aqui, que ela falou que é boa pra passar em cima do, da picada de inseto. Compramos também um trident, e também ele comprou um trident de canela que eu não gosto. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou passar tudo, vou tomar um banho. Gente, já tomei banho até de hidro, antes da gente sair. Aí, chegamos já ligando a hidro, mas não tá ali, ó, com a princesinha brincando a beça com ela. E aí já tomamos banho de hidro, ai que delícia, enchemos tudo, gente. Chega, tá tudo molhado ainda. Mas olha, já tomamos aqui, já coloquei a neném naquela boia, igual fui lá na Ju. Então, já brincamos a beça aqui, foi top. E aí agora eu vou tentar fazer ela dormir, pra gente tomar um banho. Vou ver se eu entro na hidro de novo. Vamos ver. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês a picada, como que tá, misericórdia. Olha isso, gente, olha como que tá vermelho. Deixa eu, deixa eu focar aqui, ó. Olha, tá vermelho isso tudo aqui, eu tenho muito, mas muita alergia. Olha aqui no meu joelho, cês tão vendo? Aí picou aqui, olha. Aqui tá doendo, parece que eu bati a perna em algum lugar, mas olha isso. Peraí que tá meio que contra a luz. Olha esse daqui, gente. Olha aqui, ó. Olha, chega, tá um olhinho ali, ó. A Ju falou que tem que espremer. Tá quente onde tem a mordida. Aqui pra trás também tem. Deixa eu ver onde tem mais. Tem na minha canela. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Tá tão inchado que eu não tô vendo mais o osso do meu tornozelo. Olha, chega. Olha aqui, ó. Tá muito inchado, eu tenho muita alergia. Ó, duas picadas aqui, tá doendo muito. E tá super quente minha perna. Olha, meu tornozelo não tem mais. Ó, não sei se dá pra vocês verem. Assim de longe, tá vendo? Esse tornozelo aqui eu vejo o osso, tá vendo? Tá magrinho. Mas esse daqui, ó. Tá tão inchado que eu não consigo ver. Eu tenho muita, muita, muita mesmo alergia. Tá vindo até aqui, ó. Olha. Ai, dói tanto, gente. Aqui atrás também, olha. Picou. Aqui, ó. Do lado picou, olha. Aqui atrás. Aqui, ó. Tem um calombo imenso aqui, ó. Nossa, tadinha das minhas pernas. Aí eu tô aqui, ó. Tomar um banho, passar o remédio nas pernas. Que tá doendo. Só de eu pisar assim, ó. Que mexe ali nesse músculo aqui, assim, ó. Dói demais, gente. Desde pequena é isso. A gente falou que também ela tem alergia. Só que, sei lá, ela tava de vestido longo. Aí não picou ela. Aí eu tava de vestido assim mais curto, né. Aí picou minha perna toda. Só as pernas também. O braço nem nada. Graças a Deus a Scarlett não foi picada. Ela tava enrolada na manta, né. Toda coberta. E eu que tava com as pernas de fora, né. Aí pegou. Olha só. Daqui dá pra ver, ó. Chega até alto. Ai, eu que lute. E a pior coisa. Esse remédio da sono. Ainda não tem meu. Vou tomar daqui a pouco. Falei, deixa eu agitar o zoom. Olha a minha cara. Essa noite a gente foi dormir. Era 3 da manhã. Acordamos 6. Acordamos 6 não. Acordamos um pouquinho mais tarde. Mas olha a minha cara de sono. Sério. A gente vai pra esses lugares pra descansar e passear. Mas não. É um ou outro. Ou você não sai do hotel e fica dormindo o dia todo pra descansar. Ou você passear e fica acabado. Eu prefiro sair e ficar acabado do que ficar o dia todo novo. Bom dia, gente. Vou finalizar o vlog por aqui. Olha a minha voz. Como que tá rouca. Ontem esqueci de finalizar o vlog. Olha o meu estado. Tô gravando até pelo celular. Porque eu tô editando tudo aqui pelo celular. Aí fica melhor, né. Deu passar os vídeos. Mas aí, gente. Já vou finalizar esse vlog por aqui. Hoje estamos em Foz do Iguaçu, né. Vamos conhecer cataratas e tal. Tô gravando o vlog do dia de hoje também. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho mais dessa nossa viagem. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Clica bastante aí que ajuda muito na divulgação do vídeo. Também aja. Se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito. Pra fazer parte dessa grande família. Então é isso, gente. Me segue lá no Instagram, que é Lidiane Pico. E eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês o meu arroba. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.